Ao vivo. Saudações, muito boa noite a todos. Eu sou o Lucas Berlanza, presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal. Eu tenho a honra de estar dando início a mais um mês, ao quinto mês desse projeto, pelo qual nós temos tanto carinho, que é o nosso núcleo de formação liberal. Uma parceria entre o IELE, o Grupo de Estudos Dragão do Mar e o Instituto Libercracia, e vem estudando sempre em transmissões simultâneas no Facebook do Instituto Liberal e no canal do YouTube ou do Dragão ou do Libercracia. No caso, hoje, nesse mês de setembro, estaremos transmitindo pelo canal do Dragão, sempre estudando a obra de um autor referencial da história do liberalismo, da história do pensamento liberal, tentando trazer uma discussão que qualifique o pensamento dos nossos ativistas e dos nossos divulgadores da obra desses autores, do pensamento liberal como um todo. Nós já estudamos, no primeiro mês, Hayek, começando pelo autor que inspirou o fundador do IELE a se tornar liberal, e muitas figuras começaram pela leitura da obra de Hayek. Nós já trabalhamos a obra de Joaquim Nabuco, sempre intercalando um autor estrangeiro com um autor nacional. Em seguida, estudamos a obra de Edmund Burke, depois o pensamento de Roberto Campos, voltamos, então, ao estrangeiro. Voltamos, aliás, ao terreno dos economistas austríacos, com o qual nós demos início ao nosso núcleo, porque este mês de setembro será dedicado ao aniversariante do mês, e é uma figura que conquistou inúmeros brasileiros nos últimos anos, ganhando espaço, inclusive, em manifestações de rua, onde placas e cartazes com o nome dele foram levantadas, conquistou altíssimos índices de pesquisa nos sites de busca, até rivalizando ou superando a figura de Keynes no Google. Todos vocês já devem saber que eu estou falando de Ludwig von Mises. Então, é com esse autor tão referencial que nós vamos nos ocupar nos três encontros de setembro, nos dias 15, hoje, 21 e 28. Nos nossos encontros sempre tem um relator, eventualmente é um relator convidado, que vem abordar de 30 a 40 minutos o conteúdo de uma obra selecionada do autor ou sobre ele, sempre no interesse de tentar apresentar ao longo dos três encontros, tanto quanto possível, nas dimensões reduzidas do tempo, o panorama do pensamento, do significado daquele autor para a tradição liberal. A gente traz hoje a obra O Contexto Histórico da Escola Austríaca, com base na edição da LVM Editora, na coleção Von Mises, nas páginas 89 a 139, como a seleção de referência. E, na verdade, é o conteúdo em si do livro, que é pequeno. A gente tem nessa edição um prefácio, um pós-fácio, um conteúdo adicional que a LVM sempre traz, mas essa seleção, de fato, tem o texto do Mises sobre o assunto. Eu quero, em primeiro lugar, saudar o representante do Grupo Dragão do Mar, que está conosco hoje, o Tiago. Tiago, pode fazer aí a sua saudação ao público. Obrigado, Berlanza. Pessoal, muita boa noite. Para quem não me conhece, sou o Tiago Mises, sou diretor de eventos do Grupo Dragão do Mar. Para mim é uma honra poder estar representando o grupo aqui nesse projeto, que já está no seu quinto mês e tem sido essencial, pensou eu, para a construção do movimento liberal, essa parte mais educacional, discutir autores. Então, para o Dragão e para mim, é uma honra estar aqui e estar recebendo o professor Alex hoje. Muito obrigado. O pessoal do Instituto Libercracia não conseguiu entrar ao vivo com a gente logo ao começo. Se eles aparecerem, se eles conseguirem enxergar, eles entram ao longo da conversa. Como vocês sabem, aqueles que nos acompanham, para quem não sabe, fique sabendo, o Núcleo de Formação Liberal se estrutura com uma explanação inicial, como eu disse há pouco. Depois, nós abrimos para uma discussão entre os representantes dos institutos membros do projeto e a participação do público, sempre trazendo aí as suas dúvidas e as suas ponderações. Esse projeto oferece também um certificado de presença. É um pouco atrasado, mas a gente já avançou na entrega dos certificados. Já receberam quem se inscreveu lá no Nabuco, já recebeu. E agora também receberam, quem se inscreveu no link, já recebeu as perguntas, um questionário do Burke. Depois a gente manda do Campus. E já estará aberto também o link para quem quiser se inscrever pelo certificado dos encontros relativos a Mises. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje para fazer a relatoria dessa obra, que, na verdade, a gente começa pelo final, porque é a obra final lá do Mises, mas o conteúdo dela é introdutório, porque ele vem trazer o próprio contexto da escola em que o Mises se insere e em que ele faz a diferença. Então, nada mais oportuno do que iniciar por aí, situando o autor na sua dimensão histórica. Nós temos como relator, ele que já esteve conosco no mês relativo a Burke, volta então para falar sobre Mises, ele que também é um representante da LVM Editora e do Instituto Mises, nosso amigo e editor Alex Catarino. Alex, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por atender o nosso convite. Eu passo a palavra para você. Bem, boa noite, Lucas. Boa noite, Thiago. Agradeço muito o convite de vocês. É sempre um prazer falar para o Instituto Liberal, a minha casa de origem. Eu, diversas vezes, sempre disse isso. Eu aprendi mais no Instituto Liberal, ao longo das aulas particulares que eu tive entre maio de 1992 e janeiro de 2002, com o meu finado mentor, Og Francisco Leme, do que nos bancos da UFRJ, onde eu cursei História e fiz um terço da minha graduação em História da minha grade em Filosofia. Eu sou muito grato ao Instituto Liberal pela formação que eu recebi, sistemática com o professor Og Francisco Leme, mas também com o Donald Stewart Jr., com o professor Ubiratã Borges Macedo, professor Alberto Oliva, professor Mário Guerreiro, Roberto Fendt Jr., professor Ubiratã Jorge Ório, Roberto Campos. E eu tive a honra imensa de conhecer essa grande geração de autores liberais brasileiros dos anos 70, 80 e 90, de todos os grandes pensadores que eu incluiria que o meu nome de embaixador José Oswaldo de Meravena, meu finado mentor Ubiratã Borges Macedo. Eu só não conheci duas personalidades, José Guilherme Merpior e Roque Spencer Marcial de Barros, apesar de ter conversado com o Roque Spencer Marcial de Barros duas vezes por telefone. Então, é muito importante ver o Instituto Liberal, essa instituição pioneira em defender o pensamento liberal em nosso país ainda atuante. E o Lucas é um amigo querido, é um autor que eu tive a honra de editar o livro dele, sobre a Lacerda, que era a LBL, espero publicar outros livros do Lucas. É um prazer imenso estar falando também para o Dragão do Mar, um grupo que eu já fiz algumas palestras aí em Fortaleza. Então, eu queria saudá-los, como de costume, um brinde e ir fazendo sempre o brinde que era o que Edmund Burke e seus amigos faziam nas reuniões do The Club, esto perpétuo, ou seja, que seja eterno, esto perpétuo, que essas iniciativas perdurem ao longo do tempo. E é interessante, e aí eu lembro aqui de uma questão que o professor Obiratã Borges Macedo sempre insistia comigo, que, ao tratar da filosofia, ele seguindo a visão do professor Antônio Paim e do professor Miguel Reale, ele dizia que é fundamental entendermos os problemas. Só que não basta entender os problemas por si só, como se a filosofia, a economia, a política estivesse apartada da realidade histórica na qual essas questões, esses problemas surgem. Então, é importante entender o contexto histórico. E, por isso, a minha escolha do livro O Contexto Histórico da Escola Austríaca para iniciar essa discussão. Só que outro ponto importante que o professor Obiratã Borges Macedo sempre ressaltou é compreender também o homem por trás das ideias. Então, ao falar de Mises, nós temos que entender o pensamento de Mises, o contexto histórico, onde essas ideias surgiram, quais são os interlocutores com os quais Mises está concordando ou discordando, e também entender o homem por trás da obra. Quem foi Ludwig von Mises? Bem, esse mês de setembro, o autor escolhido pelo núcleo de formação liberal foi o Mises, porque é o mês de aniversário de Mises. Mises nasce no dia 29 de setembro de 1881, na cidade de Lilith, antiga Lemberg, hoje na Ucrânia. Na época, era parte do Império Austro-Húngaro. E é importante nós entendermos o que é o Império Austro-Húngaro naquele momento. Era talvez a maior força civilizatória da Europa, até mesmo mais do que a Inglaterra, a Inglaterra vitoriana, só que a Inglaterra vitoriana mais uma questão de uma unidade inglesa acima das identidades regionais de Escócia, Gales, Irlanda. Então, tinha essa visão mais uniforme, ao passo que o Império Austro-Húngaro era um império policêntrico em termos de legislação. Então, muito da visão de autores como Hans Hermann Coppa acerca dessa visão de legislação policêntrica, competição de jurisdições, isso existia no Império Austro-Húngaro. Um cidadão desse império, um súdito deste império, se ele tivesse nascido na parte da República Tcheca, atual República Tcheca, hoje, ele teria uma língua própria, que era o tcheco, ele teria a própria legislação, e esse Império Austro-Húngaro unia essas diferentes nacionalidades e uma visão de cultura imensa. Viena era a grande cidade europeia do período. Mises nasce nessa cidade, hoje, na Ucrânia. O pai dele era um engenheiro ferroviário, estava construindo estradas de ferro, e ele depois volta para Viena e é educado em Viena. O avô dele era um membro muito respeitado na comunidade judaica e foi elevado à nobreza, por isso, Von Mises era um baronete, ele tinha, o avô conquistou esse título de nobreza que passa para a família até chegar ao Mises. O Mises, ele era um nobre de família judaica, esse pluralismo, o papel da comunidade judaica é muito importante para entender o contexto e o papel de outras nações ali, a Hungria, a República Tcheca, a Polônia. Eu até brinco dizendo que, em verdade, a escola austríaca de economia poderia ser chamada de escola polonesa, porque o fundador dela, Carl Menger, estudou na universidade na Polônia. Então, a mesma universidade que, anos depois, Carol Wojtyl, o futuro Papa João Paulo II, foi professor, a Jaguelônica. Então, esse contexto de pluralidade cultural é muito importante para entender onde o pensamento de Mises, de Hayek, de Menger, Bombawerk, se desenvolve. Essa Viena no fim de século, que é a Viena de grandes cientistas, Gregor Mendel na biologia, Sigmund Freud na psicologia, Albert Einstein na física, Eric Feiglin na ciência política. Então, é interessante entender como funcionava isso e a própria noção do que era a universidade de Viena. Só que, para entender esse contexto da Universidade de Viena e essa visão cosmopolita da escola austríaca, essa visão interdisciplinar, a própria insistência de Friedrich Auguste von Hayek seguindo os passos de Mises, de dizer que um economista que é apenas economista não será um bom economista, isso está relacionado à própria formação de Mises, de Hayek em Viena. Um Karl Popper, por exemplo, também estudou em Viena. O Popper, ele já estava prestes a concluir o doutorado dele e ele tinha dúvidas se a tese dele de doutorado seria sobre física ou sobre psicologia ou sobre música. então era uma formação universal. A universidade, de fato, formava essa universitas, essa visão do todo. E esses homens estudaram profundamente a física, os avanços da física na época, a passagem da física newtoniana para essa física moderna com Einstein. Eles estavam ali estudando porque essas discussões estavam ocorrendo, a matemática moderna, a lógica moderna. Então, todo um desenvolvimento das ciências físicas, das ciências matemáticas, das ciências biológicas, das ciências psicológicas e a economia traz isso. Só que falar de escola austríaca, de economia, é falar também de liberalismo. E aí a importância, acho que quase todos aqui sabem, eu sou professor professor de filosofia política do curso de pós-graduação em escola austríaca do Instituto Mises Brasil. E é uma coisa que eu sempre falo na minha cadeira que eu tenho que focar na visão da filosofia política da escola austríaca e o tema principal e o tema principal é a democracia, como Mises, como Hayek, como Rothbard, como Rolpa, eu entendo a democracia, essas quatro visões possíveis dentro da escola austríaca, eu digo que esse tema da democracia na escola austríaca é um pedaço do pensamento político da escola austríaca, que, por sua vez, é um pedaço dentro de um conjunto maior, que é o pensamento da escola austríaca, então o pensamento filosófico, o pensamento político, o pensamento econômico, e esse pensamento da escola austríaca, por sua vez, é um pedaço de um conjunto maior, que é o pensamento liberal, que, por sua vez, está inserido no macro conjunto da filosofia ocidental. Então, eu recomendo, e o cuidado meu, sempre como professor, mais do que expor doutrinas, ideias fechadas, eu gosto de apresentar bibliografia aos meus alunos, eu recomendo que leiam o livro A Evolução Histórica do Liberalismo, organizado pelo professor Antônio Paim, e eu recomendo, nessa edição aqui, basicamente, quatro capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo de minha autoria, o capítulo 1, no qual eu falo sobre os fundamentos teóricos do liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo é uma filosofia política, é uma visão de mundo, é um movimento que entende que a vida só faz sentido em liberdade. E essa teoria surge no contexto da crise político-teológica da modernidade, a questão da reforma protestante, as guerras religiosas na Inglaterra, e o liberalismo emergiu como uma filosofia que vai defender, em primeiro lugar, a tolerância religiosa, ou seja, o respeito a essa diversidade entre igrejas cristãs. A tolerância é pregada como opção à guerra em que todos lutavam contra todos, aquela visão do Leviatã de Robson. O segundo ponto do liberalismo, quando ele surge em cima da vida originária, é a defesa da representação política, a ideia do governo civil, o parlamentarismo, a lei, o Estado de Direito acima do arbítrio dos governantes. Então, a lei acima da vontade do monarco. Esse discurso liberal, que ele é sintetizado, de certa modo, uma prática que está ocorrendo, ele é sintetizado nas cartas sobre a tolerância de John Locke e nos dois tratados sobre o governo civil de John Locke. Essas ideias, elas vão se espalhar pela Europa, e para os Estados Unidos, e para a América como um todo, em princípio pelo iluminismo francês, principalmente por Montesquieu. nós temos a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, há uma disputa entre os liberais revolucionários, figuras que no Brasil seriam os liberais radicais, como o Frei Caneca, como aqueles que lutaram nas revoluções separatistas, Rio Grande do Sul, Bahia e o resto do país todo, e nós temos os liberais moderados, esses liberais mais radicais, influenciados em grande parte por Rousseau, por essas ideias revolucionárias, o democratismo, e que acaba depois se tornando a base do socialismo. ao passo que Edmund Byrne, em sua crítica à visão revolucionária, cria uma vertente conservadora do liberalismo que vai influenciar Pequeville, nós temos depois o surgimento na vertente utilitarista, com Bentham, que vai influenciar John Stuart Mill, então nós temos esse alargamento do pensamento liberal, essa evolução histórica. E aqui eu venho discutindo quais são os fundamentos do liberalismo no plano da filosofia, em especial a epistemologia e a ética, no plano do direito, da política e da economia. Com Adam Smith nós temos a consolidação do liberalismo econômico. E aí eu recomendo também nesse mesmo livro o capítulo 7 de minha autoria, que é liberalismo e economia clássica. Eu vou discutir os princípios na escolástica tardia, nos fisiocratas, o projeto de consolidação com a escola clássica, que é basicamente David Hill, Adam Smith, esse desenvolvimento com autores como Malthus, C, Ricardo, Bastiat, Bentham, James Mill, a crise do pensamento liberal clássico, e nós temos uma crise por um lado ideológico, que seria o que? A visão do intervencionismo, a ideia de que o Estado deve intervir na economia em nome do bem-estar dos indivíduos, é a visão de um utilitarista, um liberal, John Stuart Mill. John Stuart Mill abre as portas para uma visão da economia clássica defendendo o intervencionismo, e podemos traçar uma linha desse liberalismo intervencionista, desde John Stuart Mill até John Maynard Keynes, chegando aos nossos dias. Nós temos a crítica nacionalista, que seria a visão de um John Fitch, toda a questão do interdolist, esse intervencionismo, esse nacionalismo, essa ideia de uma economia fechada, de um protecionismo, um neomercantilismo, e nós temos a crítica socialista com o Karl Marx. Então, por um lado, são as críticas ideológicas, o liberalismo econômico é questionado por um autor liberal, intervencionista, John Stuart Mill, pelos autores neomercantilistas, digamos assim, e pelo socialismo. São as três críticas. Só que, por outro lado, esse liberalismo clássico no campo econômico é posto em xeque por um dado científico, a chamada revolução marginalista, ou seja, a defesa da teoria subjetiva do valor. Essa revolução marginalista, que é a grande revolução do conhecimento na ciência econômica, é fundamental para entendermos o papel da escola austríaca. essas ideias de valor subjetivo são desenvolvidas por volta de 1871, 1874, de modo separado e simultâneo por três autores. O primeiro deles é Karl Mengger, o fundador da escola austríaca de economia, a vertente austríaca dessa revolução marginalista. O segundo autor é William Stanley Jevons, a visão inglesa. E o terceiro é um francês, Leon Varrar, morando na Suíça, que vai desenvolver a teoria mais matemática dessa visão, dessa percepção da utilidade marginal. O que esses três autores têm de diferente? Varrar, ele é o defensor do que modernamente chamamos de teoria do equilíbrio geral. É a busca de entender um equilíbrio geral da economia. Jevons vai defender o que ficou conhecido como teoria do equilíbrio parcial. Um discípulo de Jevons, Alfred Marshall, tenta criar uma síntese entre a visão do equilíbrio geral barrasiano com a visão inglesa de Jevons de equilíbrio parcial. E, de certo modo, a grande inovação do Kennedy é isso, é unir equilíbrio geral com equilíbrio parcial. E nós temos toda o chamado mainstream econômico no século XX, seguindo essa visão. No entanto, Menger vai num ponto distinto. Menger vai defender a ideia de processo de mercado. Não existe equilíbrio, porque o mercado é o resultado da ação humana. Nós não podemos reduzir a ação humana dos indivíduos a uma teoria de equilíbrio, seja geral ou parcial. Não é à toa que a revista de escola austríaca editada na Espanha pelo Ressus Huerta de Soto tem como nome processos de mercado. Isso é o ponto fundamental no plano econômico desse primeiro tratado do Menger, que separa a escola austríaca de todas as demais correntes econômicas. os austríacos não entendem a economia como uma teoria de equilíbrio, seja parcial ou geral. Entende como um processo dinâmico, é um processo de mercado, um processo em que você leva em consideração a ação humana no tempo real, não num tempo newtoniano linear, mas um tempo entendido na visão da filosofia, por exemplo, de Henri Bergson, que entende o tempo como um feixe de experiências, ou seja, o tempo é como uma bola de neve que, enquanto se desenrola, cresce cada vez mais e mais experiências são acumuladas. E o terceiro fator, o conhecimento, na ideia de que esse nosso conhecimento é falibilista, nós estamos lidando com limitação do nosso entendimento da realidade. E Mises traz isso junto com Hayek, essa é a síntese austríaca feita de modo brilhante pelo professor Ubiratan Jorge Olli. Para entender esse liberalismo contemporâneo no qual Mises se insere tanto no campo da economia, por um lado, quanto da filosofia e da política, por outro, eu ainda recomendo aqui mais dois capítulos do livro Evolução Histórica do Liberalismo, que seria, um, o capítulo 11, As Escolas Econômicas Liberais Contemporâneas, capítulo de autoria do professor Ubiratan Jorge Olli, no qual ele fala sobre a Escola Monetarista de Chicago, a Escola das Expectativas Racionais, a Escola da Escolha Pública e a Escola Austríaca. Ele mostra as diferenças entre essas quatro correntes econômicas liberais. E, é claro, o Ior, um austríaco, o nosso decano de escola austríaca, ele vai na síntese de porquê os liberais devem hoje optar pela Escola Austríaca no lugar das demais correntes econômicas. O outro capítulo que eu recomendo é o capítulo 12, As Vertentes Contemporâneas do Liberalismo Político, escrita pelo professor Gustavo Adolfo Santos, no qual ele fala sobre o liberalismo social, o neoliberalismo, os libertários radicais e os liberais conservadores e neoconservadores. E aqui ele apresenta a visão de Keynes, Dewey, esses liberais sociais, mas também o José Ortega Céu. Ele, entre os neoliberais, ele vai mostrar as escolas políticas que tentam conciliar o intervencionismo com a visão de livre mercado, inclusive um John Hall, os outros autores, e ele vai nos libertários falar de Mises, de Hayek, de Rothbard, e por fim, eu vou falar desses liberais e também do Robert Nozick, e eu falo desses liberais conservadores, aí vai tratar Russell Kerr, Michael Walker, autores tidos como conservadores no contexto britânico e norte-americano, mas que aceitam quase que integralmente a agenda do liberalismo clássico. Mises aparece nesses dois capítulos, é importante para entendermos, qual é a letra desses dois textos, o lugar de Mises dentro do liberalismo, porque eu incluí esse material para vocês aqui e sugiro essa leitura, até para que vocês entendam onde a escola austríaca se enquadra no liberalismo. E aí nós temos o que? Mises, Menger, esse fundador. A primeira grande contribuição de Menger, diferentemente de Gevons e Varrac que se predam a ideia do equilíbrio, é essa noção de processo dinâmico, processo de mercado. Só que a segunda grande contribuição dele é no seu tratado de 1883, que são as investigações acerca dos métodos das ciências econômicas e sociais, no qual ele vai reforçar a ideia da teoria econômica, do individualismo metodológico em oposição à chamada escola historicista alemã de economia. E aqui, o que Mises, nesse livro, faz, é fundamental, esse livro, para entender o contexto em que surge a visão de Mises e a minha tese, eu sempre defendo isso nas minhas aulas da pós-graduação, Mises é a síntese da escola austríaca de economia, é, na minha opinião, o maior economista de todos os tempos, eu sou um fã de carteirinha do Mises, eu dediquei a maior parte da minha vida a estudar a tradição conservadora, Burke-ana, Burke, Irving Babbitt, T.S. Eliot, Russell Kerr, Roger Scruton, e, por outro lado, grande autor, tema de meus estudos é o Mises também, eu estou desde 1991 estudando a obra de Mises, então, a maior parte de vocês não eram nem nascidos, eu já estava lendo Mises, eu comecei a ler Ação Humana pela primeira vez em 1992, eram 17 anos lendo Ação Humana, graças a Deus, com o apoio do professor Ogilio Nikiang, do próprio Donald Stuart Jr., do professor Piratã, Jorge Ório, só que o Mises, nesse texto aqui, ele falou o quê? Primeiro capítulo, Kalmenger e a Escola Austríaca de Economia. Então, ele vai colocar o que era a Viena na época dele, o papel dessa Escola Austríaca no contexto das universidades austríacas, como essa Escola Austríaca surge, inclusive, relacionada a essa visão interdisciplinar do conhecimento, filosofia, economia, política, direito, sociologia, psicologia, a impossibilidade de entender a economia como ciência da ação humana dissociada de outras ciências, no campo da filosofia, principalmente, as discussões de epistemologia. Ele fala aqui sobre a vida intelectual da Auster, ainda dando essa ideia, fala do Menger e, por fim, vai mostrar dois grandes discípulos do Menger, Ognich von Bonbarverde e Friedrich von Wieser, e os dois que trabalharam para o governo, foram membros do Gabinete Econômico Austrano. No capítulo 2, ele já vai entrar num ponto que é fundamental para entender esses debates, que é o conflito entre a Escola Austríaca de Economia e a Escola Historicista Alemã de Economia. E ele mostra que, em verdade, essa Escola Historicista Alemã rejeita a economia clássica, ela rejeita a teoria econômica para defender uma espécie de história da economia. Você reduz a teoria econômica a mera análise de estatísticas acerca do passado. E tem todo o debate acerca do método, o método histórico desses historicistas alemães que, por se sentirem o ápice da civilização, nacionalismo alemão muito forte, eles viam a Prússia, a Alemanha recém-unificada como o ápice da civilização europeia, eles colocam a Áustria como algo primitivo. Então, o próprio termo Escola Austríaca de Economia é um termo pejorativo que os alemães deram. E os austríacos aceitaram. Algumas vezes, a melhor coisa que devemos fazer quando alguns colocam um apelido é aceitar esse apelido, usá-lo e desmontar o argumento. Então, a Escola Austríaca aceitou isso. E o Mises reforça muito nesse primeiro capítulo essa ideia da universidade, da cultura austríaca, para mostrar que primitiva era a Alemanha, a Áustria era um império cosmopolita, um império avançado, e a própria Escola Austríaca está dentro desse contexto cultural, sociológico da Áustria de sua época. Por isso, Mises, quando, nos anos 40, fugindo do nazismo, vai para os Estados Unidos, ele vai morar em Nova Iorque e se adapta também ao ambiente cosmopolita nova iorqueno. Mises era um cosmopolita, um homem que se forma em economia, vai trabalhar no Exército como engenheiro de artilharia. Então, o discurso de que Mises não usa matemática porque não sabe uma mentira, Mises conhecia profundamente matemática, um cálculo de balística, de um canhão daqueles mecânicos da Primeira Guerra Mundial. Tinha que ter muito conhecimento de matemática, roda de base da Terra. Então, ele tinha um bom conhecimento, só que ele vê que essa matematização, esse uso, esse abuso das estatísticas não nos fornece um conhecimento correto da economia. depois o Mises fica com o seu seminário privado em Viena, do qual figuras importantes participaram, inclusive o próprio Eric Feiglin foi aluno do Mises nesses seminários privados. Mises, vendo o risco da ascensão do nazismo e o risco da Alemanha anexar a Áustria, ele se muda para Genebra, na Suíça, se torna professor de um dos mais importantes institutos de relações internacionais, só que ele vendo que o desastre nazista não estaria seguro nem mesmo na Suíça, ele resolve emigrar para os Estados Unidos, tenta fugir pela Espanha, acaba passando por Portugal e numa coisa quase cinematográfica, a vida do Mises daria um excelente filme, que é uma vida com muita aventura, romance, ele acaba indo para os Estados Unidos. e começa a carreira. A vida do Mises, em termos de pensamento intelectual, ele pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira é a fase alemã, desde a publicação do seu primeiro tratado de economia sobre a teoria da moeda e dos meios fiduciários, em 1912, até a publicação do seu livro National Economic, em 1940, Mises só escreve em alemão. Então, nós temos essa primeira fase, de 1912 a 1940, Mises é um autor de língua alemã. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele tem acesso às traduções dos dois únicos livros dele que tinham em inglês, a teoria da moeda dos meios fiduciários, erroneamente traduzida para o inglês como teoria da moeda e do crédito, e o outro livro dele, Socialismo, uma análise econômica e sociológica, ele encontra diversos erros de tradução. E ele acha um absurdo, ele diz que, a partir dali, ele iria só escrever em inglês, ele teria que aprender inglês, e aí tem todo um trabalho cuidadoso, Mises é um autor muito humilde nesse ponto, diferentemente do Hayek, o Hayek achava que sabia inglês, o Mises a vida inteira entendeu que ele era um alemão tentando escrever em inglês, e os livros do Mises eram sempre realizados pelo Henry Hasselitz, pela Bettina den Grieff, então teve um cuidado. O primeiro livro do Mises em língua inglesa, ou seja, toda a produção do Mises entre 1944, ele fica entre 40, contigo nos Estados Unidos a 44, escrevendo, mas não publicando, vai ser de 44 até a morte dele em 10 de outubro de 1910, 1973, desculpa, 10 de outubro de 1973, a obra do Mises é toda em inglês. E o primeiro livro dele saiu pelo Clube Ludovico, quem não é assinante, assinem, até quem assinar tem um código de desconto, tudo em maiúscula, Alex 10, o Guilherme Potente, agora em português, exclusivo do Ludovico, é a primeira obra do Mises em inglês. E essa obra se segue no mesmo ano de 1944, burocracia, é interessante que eles publicam o Guilherme Potente, três meses depois de burocracia, e três dias depois de burocracia, é lançado o Caminho da Servidão do Hayek. de certo modo, o livro do Hayek, o Caminho da Servidão, essa obra que iniciou muitas pessoas ao liberalismo, acabou abafando esses dois tratados de Mises, sobre a burocracia e esse Guilherme Potente. E o Mises segue no inglês, muitas das obras dele que nós conhecemos, inclusive, Seis Lições, são obras póstumas, são conferências dele, e o último texto que ele publica em vida, em 1969, é esse, o Contexto Histórico da Escola Austríaca de Economia, que foi a conferência dele de despedida como professor da N.I.U., a New York University. Então, esse texto é o texto que resume a visão final do Mises, é uma reflexão, é uma anamnese acerca do que é a Escola Austríaca de Economia. O papel do Mises nesse ponto, já falei aqui, tem esse duplo pensador, o pensador alemão de 1912 a 1940 e o pensador inglês de 1944 a 1973, e é incrível que até hoje obras do Mises são descobertas, eu gostaria de me aposentar, passar o resto da minha vida trabalhando nos manuscritos inéditos, tanto do Russell Kerr quanto do Ludwig von Mises, e esses arquivos do Mises estão dispersos em alguns lugares, na União Soviética, que são os manuscritos que foram capturados pelos nazistas, inclusive o cartunista Paul Pop tem uma história em quadrinho, é o Batman Berlin, contando como o Batman salva esses manuscritos do Mises e ajuda que a Gestapo não persiga, foi interessante, e a Gestapo foi bater no apartamento do Mises um dia antes que tinha voltado para a Suíça e ele achou que tinha perdido a biblioteca dele e os manuscritos dele, só que ficaram um vagão de trem na República Tcheca, um vagão de trem dos nazistas, que depois os soviéticos capturaram e foi para o arquivo em Moscou. Quem trabalhou esses arquivos foi até um amigo meu, o professor Richard Ebelin, e ele falou que tem muita coisa lá ainda a ser trabalhado. O Ebelin publicou apenas três volumes desses manuscritos que estão em Moscou. Então, é um trabalho para os historiadores irem buscar esse manuscrito e publicar mais coisas do Mises. Nós temos uma coleção de textos do Mises que estão sob os cuidados da Foundation for Economic Education e foi interessante que eu conheci três presidentes consecutivos, o primeiro o Marx Carlsen, o segundo o Richard Ebelin e atualmente o Lawrence Reed. Então, eles têm um material que merece ainda ser publicado desses livros. Nós temos, por exemplo, duas obras já que a LBM lançou que são oriundas desses arquivos que é o Marxismo Desmascarado e o Livre Mercado e Seus Inimidos. Vou até mostrar aqui para vocês a coleção que eu tenho editada pela LBM, que a ideia nossa é publicar as obras completas de Mises em português, algo que não existe nem em inglês nem em alemão. Muitas das obras que saíram em alemão ainda não têm tradução para o inglês e quase todas que saíram em inglês não foram traduzidas para o alemão, mas temos esses arquivos da Foundation for Economic Education. O terceiro lugar que nós temos arquivos do Mises é o Groove City College, onde o Hansenholz dava aula, então tem vários manuscritos do Mises lá. Temos a Hoover Institution na Stanford University, onde até o Thomas Sowell é pesquisador. Existe uma coletânea imensa de arquivos do Mises lá, inclusive presentes correspondências. O meu amigo é Georgi do Hulsman, biógrafo do Mises, tem um livro de quase duas mil páginas que eu recomendo, Mises, O Último Cavaleiro do Liberalismo, é uma obra que é preciosíssima, mas eu não vejo previsão de lançar-mas em português, porque é a tradução de um livro de duas mil páginas. E aí a importância de nós aprendermos inglês, eu até faço aqui uma breve propaganda acerca do curso de inglês da querida Ligia Alcântara, que tem um curso de inglês que custa menos de 100 reais por mês, vale a pena quem quiser fazer, procura aqui, está nos acompanhando. nós precisamos saber inglês, porque tem uma gama de coisas que não servem em português e são impossíveis. O custo de um livro desse, por exemplo, de duas mil páginas, é quase impossível você, a conta, fechar, de traduzir, imprimir e encontrar um número suficiente de compradores que justificam. Então, quem quiser se aprofundar totalmente na Velo Mises vai ter que saber inglês para ler esse livro do Gheorghi do Hulsman, Mises, o último cavaleiro do liberalismo, o PDF está de graça no Mises Institute americano, e aqui eu falo da quinta e última instituição que tem manuscritos inéditos do Mises, o Mises Institute. Então, temos os arquivos de Moscou, a Foundation for Economic Education, o Groove City College, Hoover Institution e o Mises Institute. Os arquivos do Mises estão dispersos em cinco instituições e com muito material inédito. Eu acredito que esse material inédito poderá gerar ainda mais umas, no mínimo, uns dez livros novos do Mises, principalmente as transcrições de palestras dele. É muita coisa. Mises, só mudando de autor no caso do CURF, eu já tenho organizado no mínimo cinco livros do CURF, sendo que só sobre Burke eu tenho um livro dos textos inéditos dele sobre o assunto. No CURF Center eu trabalhei com mais de cinquenta caixas de manuscritos. Então, é absurdo a produção intelectual de homens como CURF, como Heike, como Mises e esse material precisa ser descoberto. Então, para vocês que estão nos acompanhando e são estudantes de filosofia, de história, de ciências sociais, de economia, existe material para diversas teses de doutorados. Conhecimento ele não para. E o Mises é um testemunho disso. Ele é um homem que a vida inteira ficou estudando. Eu tenho um irmão mais novo, Igor, é biólogo, e o Igor, em uma das expedições dele pela Amazônia, levou na mochila dele o Ação Humana e leu no meio da floresta o Ação Humana. E o Igor diz que é um bom biólogo, muito ligado à parte de teoria, ele fala que até os anos 60 é impressionante como Mises estava atualizado nas discussões da ciência biológica de sua época. Isso é um testemunho importante. Se você analisar o que ele está discutindo da física, ele é um homem que levou o conhecimento tão a sério que ele não se prendeu na economia. Se você analisar nas notas de rodapé, as discussões dele com o pensamento da filosofia neocantiana do período, em especial as escolas de Marx e de Baden, é incrível como ele tinha um conhecimento extremamente preciso e amplo das discussões filosóficas dele. Mas isso também se deu no campo da sociologia, no campo da economia, no campo da física, no campo da biologia. Ele traz todo esse material para o trato da ação humana. Eu vou concluir aqui para abrir ao público, tentando respeitar o limite dos 45 minutos, falando um pouco das obras de Mises, que eu tive a honra de editar, algumas eu não acreditei, nós temos hoje no Mises, no Instituto Mises Brasil ainda, mas no futuro eu quero fazer edições novas para a LVM, o livro Liberalismo, que é o livro dele de 1927. Ele apresenta, após ter publicado em 1922 uma crítica ao socialismo, ele achou que seria honesto publicar em resposta qual é a visão dele de uma sociedade liberal. Então, está aqui Liberalismo, texto original de 1927 e publicado originalmente no Brasil pelo Instituto Liberal, em 1985, e temos hoje essa edição que é de 2010 do Instituto Mises Brasil, mas no futuro teremos uma edição nova da LVM. Nós temos o clássico Ação Humana na tradução do Donald Stuart Jr., lançado originalmente em 1990 pelo Instituto Liberal e essa é a edição de 2010 do Instituto Mises Brasil. Meu sonho é um dia conseguir lançar pela LVM, inclusive seguindo a visão da nova edição do Liberty Fund em quatro volumes com notas críticas, mas é um projeto para o futuro. E o Mises Brasil lançou o Teoria e História, que é o terceiro grande tratado do Mises. Eu diria o seguinte, o Mises, no campo da teoria econômica, ele escreve um livro nos anos 30, 1933, que são os fundamentos epistemológicos da economia, ele volta a essas discussões de epistemologia, de método no ação humana, no precursor dele, que é o Tratado de 1940, em alemão, cujo ação humana é uma versão revista ampliada em inglês, que é de 1949. Nesse texto aqui, Teoria e História de 1957, ele volta a esses problemas e ele finaliza as discussões no Fundamentos Últimos da Ciência Econômica, que é o texto dele de 1967. Já em português, do Mises, temos também o paletivo, mas esses três livros lançados pelo Mises Brasil, temos o Governo Unipotente, uma edição exclusiva do Clube Ludovico, então só quem é assinante do Ludovico pode comprar esse volume. e pela LVM temos o projeto das obras completas do Mises, em que lançamos a coleção João Mises, o primeiro volume é o Ação, é o As Seis Lições, essa edição conta com o prefácio do professor Piratano, Jorge Ório, e um longo pós-fácio meu que eu discuto até a questão de Mises e o Brasil, até o título deste, é Menos Marx, mais Mises, então essa edição aqui que eu recomendo. nós temos como segundo volume o texto nosso que eu apresento como sugestão de leitura para vocês, que é o contexto histórico da Escola Austríaca de Economia, inclusive a escolha desse verde da capa foi proposital, em homenagem ao mesmo tom de verde usado na capa da edição do Instituto Liberal do Ação Humana, então uma homenagem que uma editora expressa ao Dando de Schwartz Júnior. Como terceiro volume, Conflito de Interesses e Outros Ensaios, aqui está a base do pensamento misesiano em sociologia, em relações internacionais, que consta com um prefácio excelente do Adriano Jean-Purco, então recomendo muito esse texto. Esse aqui tem um texto, um prefácio do professor José Manuel Goreira e um pós-fácio do professor José Salerno, em que ele traz a Escola Austríaca do Mises até os nossos dias. O quarto volume, o Lucros e Perdas, esse aqui é um texto fundamental para quem deseja entender a teoria do empreendedor de Mises, e esse texto aqui é o que dá origem à própria teoria do Israel Kirchner do empreendedor, essa edição nossa com o prefácio do professor Anthony Miller. O paper clássico do Mises, pelo qual ele merecia ter ganho um prêmio Nobel de Economia do Cálculo Econômico de uma Comunidade Socialista e que aqui traz um prefácio do professor Fabio Barbieri, esse texto de 1920, em que ele prova a impossibilidade do cálculo econômico em uma sociedade socialista. Nós temos aqui o Liberdade e Propriedade, um prefácio do professor André Ramos, que aqui é uma discussão dele sobre o que deve ser para a essência dessa relação entre Ramos e Propriedade, inclusive uma briga dele com alguns mentos do Montpellier & Society, aqui tem até uma carta dele com a Metcene dos documentos inéditos, que é uma carta do Henry Hasselett, criticando o Hayek, dizendo que se fosse para ele sair de Nova Iorque, para ir para a Suíça, no Montpellier e discutir com aquele bando de socialistas, intervencionistas, Milton Friedman, Maurício Alea, Karl Popper, ele preferia ficar em Nova Iorque. E o Hasselett convencendo que era importante o Mises, com esse radicalismo dele, estar na Suíça para contrapor aquele bando de socialistas. É uma piada que dentro do movimento liberal tem muito, quando o Mises vê Hayek, Friedman, aí eles discutindo qual seria o tipo de intervenção estatal aceitável na economia, ele se revolta, abandona mesmo dizendo que vocês são bancos socialistas. Então, aqui esse livro, ele traz um pouco da... Foi a conferência que o Mises apresenta firmando a posição dele de que não há defesa da liberdade individual sem uma defesa da liberdade econômica. É o velho debate entre o Einaud e o Crotch. Se podemos, se o liberalismo, ele precisa do liberismo, como dizia o Mercure, ou seja, a visão da liberdade econômica, ou se é possível manter um Estado de direito, uma democracia representativa sem o livre mercado. O Einaud, na época, perdeu o debate, mas a história mostrou que o Einaud e não o Crotch tinha razão. E o Mises se mantém fiel a essa visão. É impossível defender a liberdade individual, o Estado de direito, o sistema representativo sem uma defesa da economia de livre mercado. Temos aqui a mentalidade anticapitalista, que nessa edição temos um prefácio do Francisco Razo, o texto clássico do Mises de 56, sobre moeda e inflação. É o último livro do Mises que saiu em inglês, saiu em 2010, Organiza e Clabetiza Ben Grieves. São notas taquigrafadas dela de algumas palestras do Mises. E essa edição tem um prefácio da professora Mariana Piai Abreu. Então, quem quiser entender a teoria econômica monetária do Mises, comece por esse aqui, sobre moeda e inflação. Temos o cálculo planejado, que é, na verdade, uma síntese da visão dele acerca do nazismo, do fascismo, do socialismo. E é um texto que, nessa edição, nós temos um prefácio do Bruno Garchaghen. Então, é um texto que vale a pena para entender a visão política do Mises, muito do que ele discutiu nos tratados por socialismo, governão impotente. Ele aqui retuma em visão sintética e o prefácio do Bruno Garchaghen já é, por si só, um texto de referência. Nós temos o livro inédito do Mises, que ele publicou, escreveu em 1941, mas nunca publicou, só posto na Mendes, saiu em 1998, que é Intervencionismo, uma análise econômica. e esse texto aqui, a tradução foi do Donald Stuart Jr., tem uma introdução dele, saiu em português quase que simultaneamente, em inglês. Foi um trabalho belíssimo feito pela Foundation for Economic Education, então, isso aqui é parte dos manuscritos inéditos na FII. O Marxismo Desmascarado, que nessa edição nossa da LVM nós temos um prefácio do professor Antônio Paim e um longo pós-fácio do Murray Rothbard, que já é uma aula de marxismo, fundamental esse texto, e só que são as conferências que o Mises na biblioteca pública, então é a transcrição. Eu sempre recomendo quem quer entender uma boa crítica ao marxismo, que comece com esse livro do Mises, O Marxismo Desmascarado, depois leia O Marxismo Ocidental, do José Guilherme Merchior, e conclua com a leitura de Marxismo e Descendência de Antônio Paim. Eu acho que a leitura desses três textos é um conhecimento amplo. Só te interrompendo rapidamente, Alex, o Rothbard também é autor do Essencial Valvão Mises, tentando apresentar ali o pensamento do mentor dele. E nós temos aqui para a coleção o livro Crítica ao Intervencionismo, esse por acaso é uma coletânea de textos do Mises de 1929, foi o primeiro livro do Mises que eu escrevi na minha vida no final de 1991, eu encontrei num sebo, a edição antiga do IELE, e essa edição aqui está revista e conta com um prefácio do nosso secretário de Políticas Públicas do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Então, antes do Adolfo ser secretário, eu pedi que ele escrevesse, convidei, e temos aqui uma edição que eu recomendo muito, Crítica ao Intervencionismo. Por fim, mais uma conferência da FIM, O Livre Mercado e Seus Inimigos, que essa edição nossa conta até com um prefácio exclusivo do Jeffrey Tucker, e, por fim, na coleção Romises, nós temos Os Fundamentos Últimos da Ciência Econômica, um belíssimo prefácio do professor Alberto Oliva, da UFRJ. Então, esses são os 14 volumes da coleção Romises, da LVM, para vocês, e nós fizemos dos livros mais populares versões simples, ou seja, lições, a versão comum, tem um prefácio de autoria do Hélio Viltrão e minha, e tem o Mentalidade Anticapitalista, a versão simples também, um prefácio escrito pelo professor Biratói Eórico Mindo. A diferença dessas edições é que é só o texto do Mises e esses curtos prefácios. Na coleção Romises é um texto para estudiosos, então tem uma série de notas de rodapé que eu escrevi explicando certos conceitos, certos termos, sugerindo leituras para quem quer aprofundar, não só do próprio Mises, mas de outros autores como Hayek, Rothberg, Roupa, Kirchner, para que um aprofundamento e é basicamente isso que eu tinha a conversar com vocês hoje. Então, esse é Mises, esse grande autor. É importante, eu acho, para resumir aqui assim, minha apresentação, entender o Mises dentro do contexto da Escola Austreca de Economia e, por sua vez, dentro desse contexto do liberalismo como um todo, entender que esse autor é multidisciplinar que escreve primeiro em alemão, depois em inglês e que tem visões distintas. O Mises alemão, ele, inclusive, é mais otimista, ele acha que o liberalismo, exclusivamente uma frase que muitos liberais repetem, não tem cores, não tem furo, não tem bandeira, isso ele falou em 1927, antes de ver o que era o nazismo. O Mises do ação humana, ele já acha que os liberais têm que ser ativos, têm que ter bandeiras, têm que ter cores, então a gente tem que também contextualizar o autor. Existem dois Mises, o Mises antes do nazismo, mais racionalista, mais até empirista em alguns aspectos, e existe o Mises pós-nazismo, o Mises do ação humana, o Mises da crítica da mentalidade anticapitalista, o Mises do teoria e história, então acho que basicamente é isso que é importante vocês entenderem, acho que essa é a mensagem principal que eu queria passar para vocês hoje, a importância de entender o pensamento do Mises em conjunto com a biografia do autor, mas mais do que isso, como parte fundamental da Escola Austríaca de Economia, que por sua vez é parte do liberalismo. e aqui um brinde a vocês e a guarda de consideração. Alex, mais uma vez obrigado, reiterando a nossa gratidão pelo teu apoio de sempre. Se a minha memória não me falha muito, da última vez em que o Alex esteve aqui, a gente brigando com a abrangência do conteúdo que ele traz, brigando com o Cronos, brigando com o tempo, nosso amigo Thiago ficou praticamente sem condições de dizer uma palavra, eu acho que ele estava aqui naquela vez e não conseguiu dizer nada, então não serei fominha, deixarei que ele faça a primeira intervenção. porque a exposição do professor Alex é muito, muito rica, inclusive eu considero só o chat aqui que eu estava lendo, só elogios, só elogios, só elogios e não é por menos, realmente você merece. Bom, inclusive eu só queria fazer um comentário sobre o chat, eu acho interessante que nós temos um grupo muito fiel de pessoas que acompanham o NFL toda semana, ao ponto que essas pessoas já entram no chat e começam a conversar entre si como conhecidas. Pronto, professor Alex, hoje a gente está tratando do contexto histórico da escola austríaca, é uma linha muito rica, muito rica mesmo, mas eu gostaria que você comentasse, a gente tem muito, sabe dos nomes mais clássicos da escola austríaca, Mises, Hoffman, Hayek, Menger, mas eu gostaria que você comentasse um pouco da produção contemporânea da escola austríaca, que autores têm produzido, que obras merecem atenção na sua visão? Bem, eu vou fazer primeiro um prolegômeno, como um bom kantiano, prolegômeno da metafísica futura, a escola austríaca se divide em gerações, o próprio Mises começa dizendo que em 1870 não existia escola austríaca, existia Menger. Então, esse é o fundador. E eu recomendo muito, de novo, propaganda aqui, meu querido padrinho, Piratã, Jorge Orre, nosso decano, que escreveu dos proto-austríacos a Menger. O último capítulo desse livro, o décimo, o segundo capítulo, ele fala do Menger, o papel fundamental do Menger em consolidar esse conhecimento que vem desde os escolásticos, tardinhos, ibéricos, passa pela economia clássica, por outros autores franceses, alemães, espanhóis, para chegar a Menger. Menger, ele é essa síntese, esse divisor de água na economia. A ciência econômica, ao meu ver, é AMDM, antes de Menger e depois de Menger. Ele é um divisor. Tanto nessa visão de entender não só o que mais falam da utilidade marginal, isso aí é um lugar comum, só que eu vejo as duas grandes contribuições do Menger, um, o entendimento de mercado como um processo dinâmico, processo de mercado. e o outro a questão do individualismo metodológico, que separa toda a escola austríaca das demais correntes econômicas. Eu recomendo, está de graça na internet, o editorial que eu escrevi para a edição número 2 da revista Mises, em que eu explico um pouco os pontos de confluência entre a noção de tradição, conservadorismo, a noção de ordem espontânea no liberalismo reequiano, e, por fim, vou discutir o papel do método, que é, ao meu ver, o ponto central que se deve discutir na escola austríaca. Um projeto meu, inclusive um projeto que, por gostar muito de vinho, dinheiro, eu tive que interromper minha vida acadêmica para ganhar dinheiro para trabalhar, por isso que eu dou pouca aula, eu gosto desses pequenos confortos da vida, eu tive que paralisar esse projeto, mas um dos meus pontos era um retorno a Menger, é fundamental voltarmos a Menger, Menger tem que ser mais lindo, então, esse é um ponto importante, primeira geração. A segunda geração da escola austríaca, nós temos Bombaver que visa. Na terceira geração, nós temos Mises e uma série de outros autores, é um universo que se perdeu. O professor Fabio Barbieri falou que ele adoraria aprofundar, estudar o alemão para voltar a estudar. E nós vamos ter muitas teses de doutorado nessa terceira geração. E a geração na qual a escola austríaca era o mainstream. Depois temos a quarta geração que são os discípulos de Mises e nós temos três grandes, vamos dizer, quatro grandes vertentes. Nós temos Hayek, nós temos Rothbard, nós temos o Israel Kirchner e nós temos também o Lachman que é pouco estudado e nós temos talvez até uma figura que poderia falar mais no futuro sobre Lachman que estudou muito que a Marina Piaia abriu. Então, a gente tem esse trabalho dos Lachmanianos que é a questão da incerteza total. E hoje nós temos uma quinta geração. Quem é essa quinta geração de austríacos? São os discípulos de Hayek, muitos deles não economistas austríacos. Nós vamos encontrar elementos hayekianos no pensamento de vários outros prêmios Nobel de Economia. Eu citaria aqui apenas alguns que eu conheci pessoalmente. James Buchanan com a teoria da escolha pública, Gary Becker com toda a visão de que o Becker transforma tudo em economia, análise de família, análise do crime, análise da educação, a questão do capital humano. O Becker é muito hayekiano nesses elementos. Ronald Coase tem elementos hayekianos na análise econômica do direito e nós temos, foi meu professor em 2002 e ao final do ano ganhou o prêmio Nobel de Economia, que é o Vernon Smith. O que o Vernon Smith faz? Ele pega a escola austríaca de economia, tanto Hayek quanto Mises, e mistura, e traz essa base para trabalhar com psicologia experimental, teoria dos jogos e direito. A grande inovação dessa economia comportamental do professor Vernon Smith, que era a figura, ele chegava na George Mason para dar aula, longos cabelos brancos, tarpa branca, tudo tatuado no braço, jaquetão de couro, calça de couro, bota até o joelho, pilotando a sua Harley Davidson. Parecia o Willie Nelson, era a figura e brilhante, e nas aulas misturando, escola austríaca, matemática, teoria dos jogos, física moderna, é de um brilhantismo o Vernon Smith. E ele tem essa base, inclusive na revista Mises, número 4, eu publiquei um artigo do Vernon Smith que ele fala sobre essa influência dele, assim como na Mises 3, tem um artigo do James Buchanan mostrando a influência austríaca dele, aceita muito o Hayek que critica a praxeologia misesiana. Então, esse é um ramo, esses autores das correntes liberais que têm essa base hayekiana. Nós temos os discípulos de Wolfgang, e aí eu citaria grandes economistas como Mark Thornton, na análise dele sobre a economia das drogas, a análise da economia, dos arranha-céus, e como você pode chamar pelo efeito arranha-céu, entender crises econômicas. Nós temos o Georg Guido Hulsman, que tem uma análise profunda sobre as relações entre ética e moeda, e é um trabalho brilhante, é um professor alemão, esse biógrafo de Mises. Hulsman é uma figura assim incrível e é um intelectual muito respeitado, amigo pessoal, inclusive, do Papa Beto XVI, é uma pessoa que é recebida até hoje em Castelo do Amor para conversar, e é um grande economista, o Hulsman tem grandes inovações, o Bagus, que trabalha com a questão do euro, as crises, moeda, o Joseph Salerno discutindo moeda também, então, o próprio Hans Hermarro, que faz algumas discussões sobre a propriedade privada, a economia, os incentivos, então, existe toda essa linhagem e que você vai ter anualmente duas conferências importantes feitas, uma é a ER, a conferência de pesquisadores de escola austríaca, todo mês de fevereiro, no Mises americano, e a outra é uma grande conferência feita no Groove City College, além disso, você encontra um seminário anual, além, todo mundo conhece o Mises University, feito no final do mês de novembro, no mês de junho, mas no começo de junho existe uma conferência de pós-graduandos que o Mises americano organiza, reúne no máximo 16 pesquisadores, e durante uma semana cinco professores vão debater textos, então, teve um ano que o debate foi com o Men's Economic States, em Rothbard, teve um ano que foi com a Ação Humana, e nós temos sempre um discussion leader, alguém que vai fazer a discussão, guiar essas discussões, e um professor, então você tem uma hora de palestra e duas horas de debate sobre o texto, com esse discussion leader. Geralmente, o professor Joseph Salerno, eu fui, durante três anos seguidos, o escolhido para fazer um, as discussões, seu discussion leader, com o pesquisador convidado, da sessão de metodologia. É a minha grande área de pesquisa na escola austríaca, é que eu faço o discípulo do professor Alberto com o livro. A minha grande preocupação na escola austríaca é o método, tanto que um projeto de tese de doutorado que eu tive que abandonar era mostrando que Mises escreveu A Ação Humana usando uma base epistemológica neocantiana. O Rothbard escreve Indivíduo, Economia e Estado discutindo a Ação Humana numa base realista aristotélica. A minha visão é tentar fazer uma síntese entre Mises e Rothbard, pegando o neotomista Bernard Lonergan, que dialoga com a visão aristotélica de Sinto Tomás de Aquino por um lado e a visão de Kant por outro, mas também com a física moderna de Einstein, e tentar criar um equilíbrio entre esse ponto de divergência entre Rothbard e Mises. Mises, o idealista kantiano, e Rothbard, o realista aristotélico. Então, tem um campo de debate muito amplo nisso. E você tem esses discípulos. Então, o professor David Gordon, uma pessoa que discute muito isso. E nós temos nessa linha de discípulos do Israel Kirsinger, que é a terceira vertente, o professor Peter Betts, e todo o trabalho da Escola de Economia da George Mason University, onde eu iria apresentar esse projeto de tese do Betts, que ia ser meu orientador. Então, Peter Betts é um dos grandes nomes da atualidade. Nós temos na linha dos Rothbardianos, uma pessoa que é brilhante, eu sempre falei, eu participava nesse grupo do Mises, eu era o Discussion Leader de Metodologia, que era a cadeira do professor David Gordon. que participava de uma discussão que são contribuições contemporâneas da escola austríaca. E a tua pergunta foi perfeita, porque durante três anos seguidos o Discussion Leader desses pontos no Mises americano. E o responsável é o professor Peter Klein. O Peter Klein é talvez o economista contemporâneo da escola austríaca mais capacitado para discutir com o mainstream. e é um diálogo fundamental. Tanto que o professor Peter Klein, as obras dele são citadas e usadas no curso de Economia Pasme, da USP. O Klein é discutido na USP. E ele é tão bom, ele coloca a perspectiva dele austríaca num diálogo tão amplo com a economia do mainstream que muitas pessoas nem percebem que aquilo é a escola austríaca. isso é ótimo. Você consegue ser o cavalo de fré e colocar essas ideias. Então, eu diria que os grandes economistas austríacos contemporâneos vivos estão ligados ao Mises Institute, à George Mason University, à Universidade Rei Juan Carlos com o Rei Suerte de Soto, Universidade Engels com o Giorgio Guido Hulsman. Existe uma produção imensa. Só na George Mason, o Peter Betts, o Lawrence White, que esteve no Brasil já, estão produzindo obras novas a cada ano. O Richard Ebelin acabou de publicar um livro novo sobre moeda. Então, a escola austríaca está viva, produzindo muito e pesquisas de última geração. Então, quem quiser, pelo campo da economia, seguir a escola austríaca, o legado de Mises continua vivo. Só que, a partir de diferentes vertentes, inspiradas por seus discípulos. Desculpe me alongar, foi uma outra palestra, só que você tocou em dois pontos que são centrais para mim. A questão da metodologia, porque é um campo e as novas contribuições. Isso aí foram três anos seguidos, orientando, mestrandos e doutorandos lá nos Estados Unidos, nesse meio do ano, sobre o assunto. Alex, uma curiosidade, só para não me esquecer de perguntar, esse Peter Klein tem alguma coisa a ver com o Daniel Klein, que é da George Mason? Acho que não. Você sabe? Totalmente diferente. bom, eu tenho minhas questões a fazer, mas, de olho no relógio, eu vou prestigiar o público que está nos acompanhando. Estou vendo que tem muitos comentários. A maioria deles, como disse o Tiago, é de interações entre as pessoas que estão acompanhando, elogios, a gente agradece, o pessoal que acompanha a gente. Está ali a Lígia, a Débora, Otávio Piascobis, que também está. Agradeço muito, em nome do IEL, em nome dos institutos presentes, mas quero que o Tiago me traga, caso houver, as questões que, porventura, tenham sido formuladas. Tiago? Eu acho que o Tiago está... Só um comentário rápido meu, de novo, Lígia é sempre presença constante, agradeço muito, porque tem sido uma inspiradora, ela tem quase que obrigado-me gentilmente a fazer essas lives, a falar mais, a ter me orientado um pouco nisso. Em relação ao Otávio, eu estou em dívida imensa com ele, o Otávio é aluno meu na Pós, e eu tenho que ter uma conversa com ele em breve sobre o TCC dele, que ele vai abordar, tem uma pessoa boa para conversar no futuro, o Otávio, que é sobre a recepção da obra de Ludwig von Mises no Brasil. Eu até sugeri que ele conversasse com nossa amiga em comum, a Camila Rocha, que fez uma tese de doutorado de excelente qualidade, que merece ser vida, e o Otávio vai fazer muito trabalho de pesquisa. Sim, está para virar livro. Só que o Otávio tem um trabalho que eu acho que é fundamental disso, que ele vai querer usar a história oral, em especial com figuras como Piratã Iorio, Antônio Miller, Fabio Barbieri, para recuperar essa história da recepção de Mises no Brasil. Inclusive, nesse texto meu, Menos Marx, Mais Mises, que é o pós-fácil dos seis lições, eu discuto um pouco isso, mostrando que, desde os anos 30, 40, Mises é lido em português. Tiago, eu estava te pedindo para você ver as questões que o público porventura tiver formulado para a gente poder prestigiar o máximo possível, de olho no relógio. Pronto. É porque foram tantos comentários que o chat do YouTube enterrou alguns mais antigos. Então, peço, se você tiver feito uma pergunta há algum tempo, por favor, a repita no chat. Eu vou puxar aqui a pergunta do Otávio. Alex, para os iniciantes, qual a ordem de leitura do Mises que você... Bem, aqui é uma pergunta que inúmeras vezes me fizeram isso. A minha sugestão é simples. Todos vêm começar com seis lições. As seis lições é o livro número um a ser lido. O segundo livro depende da tua área de interesse. Eu acho que, no geral, para quem trabalha com filosofia, história, mas que para todos vale a pena, seria o contexto histórico. Então, acho que se você ler primeiro os seis lições e depois o contexto histórico, você vai entender a base do Mises. Se você é um aluno de ciências sociais, sociologia, ou até de... Eu iria como terceiro livro o contexto histórico, não, o convite de interesse dos ensaios. Já se você é uma pessoa mais voltada a preocupações práticas, um empreendedor, um advogado, eu iria como terceiro livro lucros e pernas. Se você é um economista, o terceiro livro a ser lido é o cálculo econômico de uma comunidade socialista. Então, se você está mais preocupado com política, o terceiro livro é liberdade e propriedade. Então, o primeiro livro que eu sempre recomendo às seis lições, o segundo, o contexto histórico da Escola Austríaca de Economia, e o terceiro livro um desses quatro de acordo com a área de interesse de vocês. Inclusive, a montagem, quando eu desenhei o projeto original da coleção Comuníse, escudidor, eu pensei nisso. Número um é o Seis Lições, número dois o contexto histórico e os quatro livros seguintes, um para cada área. Se a pessoa é mais ligada à área de humanas, se a pessoa é ligada mais à área prática, empresarial, se a pessoa é ligada à teoria econômica ou se a pessoa é ligada à política. Depois disso, o quarto livro, e aí para o campo da política, seria a mentalidade anticapitalista. Para os economistas, o quarto livro vem para quem mexe com finanças, sobre moeda e inflação. Como o quinto livro para quem tem interesse na política, caos planejado. Depois, viria para quem tem interesse na economia, intervencionismo. Quem tem interesse na política, marxismo mascarado. Quem tem interesse na economia, crítica ao intervencionismo. Quem tem interesse em questões práticas de política, livre-mercados e inimigos. E quem tem interesse em economia, questões teóricas, os fundamentos. Então, de certo modo, a coleção, ela segue uma ordem de leitura que vai intercalando da leitura mais básica para a mais profunda, mas dividindo em áreas específicas. O que é importante, eu não... Sinceramente, um empresário vai lucrar muito lendo cálculo econômico, mas é um texto teórico, profundo. Então, é melhor que ele lê lucros e perdas. mas, no geral, as teses básicas do Mises estão em as seis lições. Tanto que, no curso que eu ministrei pela última vez esse ano, de ciência política na POS, que é a teoria austríaca do intervencionismo, eu digo, olha, eu gostaria que todos lessem intervencionismo e análise econômica. Quem quiser aprofundar, crítica ao intervencionismo. Mas, se você é um empreendedor, e isso é importante, a nossa pós do Mises, ela tem alunos acadêmicos, como o Otávio, que vão ler isso tudo. Ele tem tempo. A vida dele é dedicada ao estudo. Ele tem que ler tudo. Só que nós temos no nosso curso deputados, nós temos empresários. Para essas pessoas, eu digo, gente, basta ler o capítulo sobre intervencionismo do Seis Lições e fazer um trabalho final de curso coerente que você faça na matéria. Eu não vou exigir que o empresário, tendo que vencer um monstro dos boletos, a burocracia estatal, vá ler dois tratados de intervencionismo do Mises. Do Otávio, se ele não ler, está reprovado. É mínimo. Dele, é obrigação. Só que a gente tem que ter esse tipo de bom senso. Às vezes, falta isso ao professor de equilibrar. Então, para o nosso público geral que está lendo, vai no Seis Lições. E, a partir dali, tem essas vertentes. Eu vou até ver se mais à frente, quem sabe, nesse mês de celebração, eu quero até fazer uma ação de marketing da LVM entre o dia 29 de setembro e 10 de outubro com os livros do Mises, eu até produzo algum conteúdo específico, um vídeo curto, explicando melhor essa ordem de leitura. Mas a base é as seis lições. Comecem com as seis lições. Em segundo lugar, o contexto histórico da Escola Austríaca de Economia. E, depois, a ordem de leitura vai de acordo com o interesse de vocês. Mas Mises é um autor que deve ser lido tudo. Ele é muito claro, ele muda a mente. eu sou conhecido mais como um analista do pensamento kirkiano, mas eu coloco na minha formação, na minha visão de mundo, o Mises impede a igualdade. São os dois autores contemporâneos que formam a minha visão de mundo, Kirk e Mises. Tiago, mais alguma? Ah, uma pergunta sobre previsão de lançamento. Se há previsão de lançamento do livro Socialismo em português. Ou The Theory of Money and Credit. Não há, por enquanto, a gente está vendo por quê. Eu estou caçando um excelente tradutor do alemão. Esses livros não podem, em hipótese alguma, serem traduzidos do inglês. Eu tive, e aí, de novo, a vantagem de gostar muito de mim, eu tive noites e noites, diversas vezes, o professor Georgie do Kussman discute desses dois livros. Ele é um alemão que dá aula na França, conhece profundamente alemão, inglês e francês, e ele falou esses dois livros só podem ser traduzidos do original alemão. O Mises criticou as traduções para o inglês. Então, se qualquer outra editora lançar esses livros com base nas traduções do inglês, não comprem, porque vocês vão estar sendo enganados, vocês não vão estando Mises, falando as visões erradas. Já começa aqui, Theory of Money, Credit, o título está errado, o Mises não fala de crédito, fala de meios fiduciais, é algo mais profundo. A tradução em inglês, eu não sou um especialista em alemão, mas quando você lê o socialismo, o primeiro capítulo, a discussão do Mises do que é propriedade, e aí foi uma discussão longa que eu tive, só eu, maluco, mesa cheia de vinho, um bar de jazz, Hans, Herman Hope e eu, o Hope e eu, a gente discutindo o primeiro capítulo do socialismo do Mises, e ele me convenceu do que tem que ser, e a gente sentou, abriu, ele me explicou a discussão filosófica do Mises sobre o que que é propriedade, toda a teoria hopeiana está fundamentada ali, a hopeiana sobre o que é propriedade, e a tradução inglesa destruiu as sutilezas filosóficas, eu quero lançar esses dois livros, mas eu tenho que achar um super tradutor alemão, um super revisor, porque vai ser, é um livro que é um trabalho para ficar dois anos em tradução, e me desculpa, se é para lançar mal feito, eu prefiro pedir demissão, porque eu não vou colocar o meu nome em tradução ruim, a gente tem que ter muito cuidado, a questão acadêmica desses textos é fundamentais, os grandes tratados de Mises, teoria da moeda e do crédito, socialismo, ação humana, e teoria e história, não podem ser brincados, porque são textos que você vai entender ali, o trabalho mais profundo de um autor que dedicou uma vida ao conhecimento, só o teoria da moeda dos meios fiduciários, o primeiro texto do Mises, merecia um prêmio Nobel porque ele fez uma coisa que na época era impossível, ele uniu o que nós hoje chamamos de microeconomia com a macroeconomia, e o texto em inglês destrói as sutilezas dessa discussão, voltemos ao alemão, então não adianta, se alguém lançar antes da LVM traduções do inglês, que infelizmente são obras já em domínio público nesse ponto, vai ser picaretagem, não vale a pena comprar, porque eles vão estar sendo enganados, esses dois é do alemão, e eu ainda não achei um tradutor em alemão que eu confie para fazer esse serviço. Mais alguma pergunta, Tiago? Só se tivesse sido feita no começo, e se alguém tivesse feito mais para o começo, por favor, repita no chat, mas a Fernanda acha que você pode fazer as suas... Eu vou fazer algumas questões, a primeira delas, vou fazer duas perguntas de uma vez para serem respondidas na mesma rodada, para ver se a gente agiliza as coisas. A primeira delas é relativa diretamente ao texto de referência, na página 116 da edição do livro, está se falando desse conceito, eu não vou usar a expressão alemã, perdão, não vou, não vou me atrever a este assassinato oral, mas a gente tem aqui o choque dos métodos, justamente esse enfrentamento com a escola historicista. E o Mises comenta o seguinte, Karl Menger estava sob muita influência da agitação do empirismo de John Stuart Mill, que também foi mencionado aqui como uma figura que faz parte da história do liberalismo, para sustentar seu ponto de vista até a totalidade das consequências lógicas. É um argumento que o Mises coloca para dizer que esse choque dos métodos contribuiu pouco para resolver os problemas teóricos que estavam sendo debatidos naquela circunstância. eu queria ouvir de você uma explicação sobre essa crítica que o Mises faz à influência do Mill no Menger. E a minha segunda questão, aproveitando que você está aqui e linkando com a sua participação quando nós estávamos estudando o Burke, o Mises em mais de uma oportunidade, o governo onipotente, eu já passei por uma menção a isso, se não me engano na Ação Humana isso também acontece, o Mises coloca o Burke na lista dos pensadores reacionários, aqueles que idealizavam o passado, que não aceitavam as reformas liberais, etc, etc, em mais de uma oportunidade ele é bastante crítico ao Burke. Eu queria ouvir também de você como é que era, como é que se entende essa relação, essa opinião, essa posição do Mises em relação ao Burke, em relação ao conservadorismo. É interessante, isso dava um lindo paper acadêmico que eu sugiro alguém escrever, porque eu não vou ter tempo para isso, não paga minhas contas de escrever o paper acadêmico, que é comparar os usos do utilitarismo na escola austríaca de Oman. Mises adorava Jeremy Bentham e odiava John Stuart Mill. Hayek odiava Jeremy Bentham e adorava John Stuart Mill. O Hayek é autor de uma biografia sobre John Stuart Mill e sua esposa Hedda Steylon. O Hayek foi o organizador das obras completas de John Stuart Mill para a Universidade de Toronto. O Hayek é um profundo conhecedor de John Stuart Mill. E o John Stuart Mill vai ao empirismo exagerado ao ponto de querer, inclusive, uma lógica empírica, uma lógica baseada na realidade, não uma lógica dedutiva. O Mill quer criar uma lógica indutiva. O Mill é o ápice do empirismo britânico que começa com Francis Bacon, passa por John Locke, George Berkeley, e encontra mil para o seu ápice. O Mises, apesar de ter... é um dedutivista, ele é um matemático, ele está preocupado com a dedução. E o Menger é interessante, muitas vezes os autores são incapazes de reconhecer as próprias contribuições que dão o conhecimento. O Menger é um exemplo. se você perguntasse ao Menger qual foi a grande inovação dele, ele diria não, estou seguindo a economia clássica. O Menger não tinha a noção dessas três grandes revoluções que ele fez, a primeira em relação à utilidade marginal, a segunda em relação aos processos de mercado e o terceiro em relação ao individualismo etnológico. E o Menger ainda era muito, assim como o Gervans, ligado à perspectiva do John Schwarzmiller. Então, esse é um ponto. Então, método método trite, esse nome palavrão, que é esse conflito de métodos, o embate de métodos, ele, na verdade, defende a teoria econômica e não o historicismo econômico. Então, você tem que entender ali Schmiller e o grande inimigo do Mises, que é o nazistazinho, o terapia nazista. Werner Sombach, que era o marxista que se tornou o teórico da economia nacional-socialista. O grande inimigo do Mises dos anos 30 é o Sombach, que é a terceira vertente, a terceira geração, assim que o Mises é a terceira geração da escola austríaca de economia, o Sombach é a terceira geração da escola historicista de economia. A escola historicista aparentemente morreu, só que esses neoquinesianos, Paul Krugman, essa turma quer reviver isso, e o caso do Menger ainda está muito preso à economia clássica. Por isso que eu digo que a grande ruptura e a grande síntese da escola austríaca é o Mises. A economia é antes de Menger, depois de Menger. Mas a obra do Menger chega às últimas consequências, principalmente nos fundamentos metodológicos, que é o que mais nos importa, o Mises, e é que os quatro tratados que eu falei. Epistemologia da Economia, Ação Humana, ou a versão original em alemão, outra coisa que o Roup tentou me fazer, pagou até o vinho da noite inteira, o Hans Herrmann, tentando me convencer que, além do Ação Humana, nós quisemos colocar em português o livro original em alemão, do Tratado de 40. Ele diz que, em alguns aspectos, é melhor e esclarece mais questões do que o Ação Humana. E, pelo que eu conversei com isso, tanto por Salerno quanto por Roupa, eu acho que os dois têm razão nisso. Eu acho que vale a pena fazer isso no futuro. Só que tem que ter dinheiro, você tem que comprar mais livros da LVM para os sócios ficarem felizes e compensar esse projeto e adiante. Mas tem esse ponto. Então, a questão do Menger é essa. Ele ainda está muito preso à visão do Mill. Lembremos o seguinte, Adam Smith faz a grande síntese moderna do texto econômico ao colocar a ciência econômica que já aparece em discussões econômicas em autores anteriores, por que John Stuart Mill Adam Smith nunca se considerou o pai da economia, da ciência econômica? John Stuart Mill diz que Adam Smith é isso. Mas por que ele diz isso? O Adam Smith, de novo, a questão do método, ele coloca a ciência econômica na linguagem do método newtoniano moderno. Esse é o ponto. Só que o primeiro grande manual de ciência econômica foi o do Jean-Baptiste Cé. As pessoas estudavam a economia ao longo do século XIX por esse texto. O texto do Cé foi substituído pelos princípios de economia do John Stuart Mill, que se tornou a Bíblia econômica. E, apesar de terem vários tratados de economia, o texto do Mill só é substituído como o principal texto que o aluno básico deve ler com o Alfred Marshall, que é o miliano, o discípulo do Gevon. E, hoje, o último grande tratado de economia adotado pelo texto base foi o do Paul Samuelson. Infelizmente, o último grande tratado de economia escrito foi Indivíduo, Economia e Estado do Rothbard, que foi escrito originalmente para ser um resumo da ação humana e pedir para o Rothbard fazer resumo é brincadeira. Ele fez um livro mais grosso do que o livro de Mises, que era para ser um resumo, só que ele colocou a visão dele e é o grande. Só que nós temos no século XX dois grandes tratados, ação humana e Indivíduo, Economia e Estado. No entanto, o livro que é a base de todos os economistas até hoje russos, até hoje o manual do Stiegler, do Paul Krugman, esses textos básicos que os alunos de economia são torturados a ler, aquelas falácias como se fosse em ciência, a base ainda é a visão do Paul Samuelson. E o Menger, ele está ligado ainda nesse primeiro aspecto à visão do Mill. Então, ou seja, os grandes livros que formaram a consciência econômica moderna são Jean-Baptiste Cé, John Stuart Mill, Alfred Marshall e Paul Samuelson. O Menger, ele ainda está na visão do Mill. Para ele, a introdução à economia é dada com o do Mill. E o Mises quer romper com isso. O Mises é um utilitarista mais ventanilista do que o miliano. E ele traz, em bases epistemológicas, o Kant, ele traz o Bergson, ele traz o Brentano, a fenomenologia. tem um texto escrito em 1969, inédito em português, que chama-se Osoba Itin, polonês, Pessoa Iá. E quem escreveu foi o então cardeal Karol Wojtyla, o futuro Papa João Paulo II. As semelhanças desse livro do Karol Wojtyla com a ação humana são imensas, mas por quê? Ambos estão tentando explicar a ação humana com base na fenomenologia. E dialogando com David Hill, com Kant, o pensamento filosófico de João Paulo II assemelha-se muito ao do Mises nesse campo da ação humana. Então, esse é o primeiro ponto. E por isso o Mises está criticando, porque o Menger ainda está preso a alguns aspectos do empirismo, ao passo que Mises já está ligado à fenomenologia. Franz Brentano, Edmundo Husserl, essa é a base dele. Ele, filosoficamente, é mais evoluído. No caso do Burke, Karl Menger defendia muito Burke, até porque o Karl Menger criticava a escola historicista alemã de economia, mas defendia a escola historicista alemã de direito, Savigny. E a visão do Mises em relação ao Burke não é o Burke em si. O Mises entende o Burke porque Mises e Hayek rejeitam o conservadorismo. Porque, na Alemanha, ser um conservador, assim como na França, é ser um reacionário. a visão do Mises de conservadorismo está fundamentada na teoria aristocrática do Karl Mannheim. Mannheim defendia que você tinha três ideologias. O conservadorismo, que é a ideologia da aristocracia agrária, porque o Mannheim, com a tese dele de sociologia do conhecimento, entendia que o nosso pensamento é caudatário do sistema de classes. Você pensa como você pensa porque você faz parte de um mundo. Então, os conservadores são os defensores da aristocracia agrária revolucionária que defendeu o antigo regime. E você vai ver isso nesses pensadores alemães, Adam Miller, nos franceses como De Maistre, de Bonaldi, no espanhol, nos espanhóis, o próprio Baumes. E você tem essa visão reacionária do conservadorismo continental, em que conservador é o defensor do antigo regime, liberal é o defenso da burguesia e socialista do proletariado. Só que essa teoria é falsa. tem um texto de 1957 do Samuel Huntington que ele vai defender três posições em relação ao conservadorismo. A teoria aristocrática do Mannheim, a teoria autônoma que é a do Kirk e a teoria situacional que é a que ele defende, que é a que o João Pereira Coutinho defende. Eu explico nesse meu pós-fácil dos Seis Lições essas três teorias. Por que eu defendo um conservadorismo kirchiano? Porque é um conservadorismo liberal que está de acordo com as tradições liberais do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia e do Chile. Esse conservadorismo liberal burkeano só funcionou em cinco países do mundo. Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Colômbia e Chile. Em outros países, em especial na Europa continental, o que nós chamamos, o que chamam de conservadorismo é aquilo que o João Camilo de Oliveira Torres, o grande historiador, que em 1949 já citava Mises, em 1957 citou pela primeira vez Kirk em português, chamava de reacionarismo. conservador é um reacionário, mas o Hayek pela experiência pessoal dele e o Mises também, na Alemanha, de que esses conservadores são reacionários e por terem como visão do conservadorismo essa tese de doutorado do Mannheim, que vai trabalhar com as reapropriações do Burke tanto na Alemanha quanto na Áustria, usaram o Burke para defender o antigo regime, coisa que o Burke nunca fez. Só que a visão do Mises está ligada a como o Burke foi usado no universo de língua alemã. É isso. Desculpa, eu me alonguei demais, só que você me fez duas perguntas que são extremamente técnicas. Isso aí eu podia brincar, era um curso inteiro de pós-graduação. Não, faz parte. Só pontuando que apesar de a motivação ser a mesma, de a referência bibliográfica ser a mesma, há uma diferença no tratamento de Burke feito pelo Mises e pelo Hay. O Hay é que ele pode usar essa definição do Mannheim de conservadorismo para rejeitar o conservadorismo, mas ele coloca o Burke na tradição liberal. Inclusive, diz que o Burke é um dos grandes liberais. Já o Mises, não. Ele coloca o Burke na lista junto com o De Bono, com o De Maís, como reacionário e ponto. Não tem... É porque o professor Biratã Borges de Macedo insistia muito em entender a vida do autor. O Mises é um autor continental por excelência. Ele viveu essa carreira dele acadêmica do início do século XX, final do século XIX do século XX, até os anos 40 na Europa. O Hayek era um sujeito que nos anos 20 já estava na Inglaterra. E o Hayek consegue captar, assim como o Scruton, a visão do Burke como um Whig, não o Burke como um Tory. O Burke não é um reacionário, ele é um liberal, reformista, antirevolucionário. O Mises não teve essa experiência. A primeira tentativa que o Mises vê e que ele acha que é incoerente de um conservadorismo com o Burke liberal são os anos 50, 60 nos Estados Unidos quando surge Russell Kirk, William Buckley Jr. E ele acha um disparate. Como é que vai ter, como é que pode ter conservadorismo nos Estados Unidos se não há feudalismo? Tem uma carta do Mises preservada no Groovey City College que ele fala isso. como alguém pode defender conservadorismo em um país que não teve feudalismo? E aí ele faz o ponto de não entender essa visão. Então, nós temos que entender os autores no contexto do debate deles. E o Hayek, nesse ponto, por ter tido essa experiência britânica, ele entende que o Burke não é um reacionário. Tem um artigo infelizmente inédito no mundo português. Essas maluquices eu gosto de de pesquisar. É o que o Schaffer fica brincando, dizendo que eu sou um mineiro e um joalheiro. Eu adoro cavar para achar essas pés e ficar pulindo elas. Escrito por ninguém menos que o finado Sir Roger Scruton, que eu tive o prazer de encontrar três vezes pessoalmente, algo que eu tenho no Brasil ano passado. E o Scruton escreveu, e eu conversei bastante com ele isso, não no primeiro encontro, o primeiro encontro que eu tive com o Scruton foi em 2004 e o último em 2019. Mas no segundo encontro, que a gente tem um café da manhã junto, o Scruton e eu, eu questionei essa visão dele sobre o Hayek, porque o Scruton escreveu um texto belíssimo sobre Hayek e o conservadorismo, publicado no Companion sobre Hayek da Universidade de Cambridge. Vale a pena voltar a esse texto do Scruton porque ele mostra que, na verdade, quando o Hayek diz que não sou um conservador, por que não sou um conservador? É por que não sou um reacionário ou por que não aceito o que os conservadores do Harold Macmillan estão fazendo na Inglaterra. O Hayek, quando foi perguntado pelo Henri Maxud, quando Maxud saiu no Brasil, quando o Hayek no Brasil, na UNB, o que ele era? Ele dizia, cidadão britânico igual meus filhos. Aquele sotaque alemão se considerava britânico. E ele abriga ali o seguinte, o que é o partido conservador? Quem aqui assistiu The Crown, eu recomendo muito, eu acho que eu seria capaz de escrever um livro sobre pensamento conservador a partir de The Crown e Downtown Webber. são dois seriados que valem muito a pena assistir para entender a essência desse conservador de uma britânia. Quem viu The Crown tem na segunda temporada um episódio que é fundamental de sinalizar, que é quando a primeira temporada eu acho, a primeira ou a segunda, que é quando o Churchill é substituído pelo Anthony Ida. O Trump, a primeira, a segunda guerra mundial, por conta da economia de guerra, houve um intervencionismo, a ideia do Churchill era que após a guerra ele cometeu o erro de ser intervencionista, achar que tinha que intervir ali e a tese do caminho da certidão, só que ele tinha a ideia de depois voltar ao livre-mercado. Quando ele perde a eleição e o Clement Atlee ganha as eleições, tem até uma piada interessante, que dizem que o Atlee era o primeiro-ministro e o Churchill parlamentar, o líder da oposição, os conservadores. Toda vez que o Atlee ia entrar no banheiro, o Churchill saía correndo e fugia do Atlee. E isso continuava. Um dia, o Churchill está no militório e o Atlee chega e não deixa ele sair. E diz, Winston, o que está acontecendo? Nós somos adversários políticos, mas nós somos amigos. Você é padrinho dos meus filhos. E era verdade, o Churchill, muitas figuras que ele atacava publicamente no parlamento eram amigos pessoais dele e que ele tinha excelentes relações no privado. E o Atlee era um deles. O Atlee que ele chamou de um cordeiro em pele de cordeiro. E aí ele diz, mas por que você está fugindo de mim? E o Churchill diz, porque vocês, trabalhistas, querem estatizar tudo que é grande e eficiente. E o Atlee diz, mas o que há de mal nisso? Aí o Churchill, o Mictório, aponta para baixo e diz, você não veja o corpo perigo? Então, essas piadas do Churchill explicam, esse anedotar é importante para explicar essa posição. Só que você teve essa tentativa. Quando o Churchill volta nos anos 50 apoiando ao poder como primeiro-ministro, ele tenta reverter a situação intervencionista. Só que ele não consegue. Ele não consegue. O socialismo fabiano dos trabalhistas tinham tomado a Inglaterra de tal modo que era quase impossível. O sucessor dele, o Anthony Eden, que é uma cena linda no The Crown, que é quando o Rolls-Royce do Churchill estando embora, após a última audiência dele com a rainha, vem o Rolls-Royce do Anthony Eden. Ele desce, cai lá e aperta a mão. O Eden, que era o filho político dele. O Churchill, um vitoriano. O Churchill, em termos de literato, seria um Chester. O Anthony Eden, um T.S. Eliot, mais elegante, mais moderno. Só que o Atli, o Eden, foi destruído pelo próprio Partido Conservador. O The Crown mostra isso, porque ele queria acabar com o Nasser. Seria contra o pan-arabismo, pan-africanismo e o terceiro mundismo. E ele perdeu ali. Quem assume o poder? Harold Macmillan. E você tem uma geração de conservadores intervencionistas, estatistas. Quando você lê Scruton, o que é conservadorismo, ele é um conservador dessa velha geração. Quando você lê o Scruton como ser um conservador, ele já é um conservador liberal, protáter. O Scruton foi fazer protesto nas ruas contra a Tátia, porque ele tinha a visão de conservadorismo de um Harold Macmillan. Então, quando o Hayek diz por que não sou um conservador, quem era o ministro britânico na época? O conservador Harold Macmillan, que implementou o keynesianismo com a política britânica. Então, se você pegar os conservadores de Macmillan a Tátia, a Tátia, rompe com isso, é um desastre. Então, essa é a oposição do Hayek, específico. Só que ele entende o Burke como um wig. Já o Mises, ele não consegue, porque a leitura do Mises do Burke não é o Burke, mas as reapropriações de Burke pelos reacionários continentais. Acho que é... Desculpa, de novo, fui longo demais, mas são as sutilezas do conhecimento filosófico e histórico. O que eu brigo com o Otávio que está nos acompanhando, ele sabe o que eu infernizo eles em 16 horas de aula no curso da POS. Mas, fiquem felizes se tudo der certo, eu nunca mais vou dar aula da POS, na POS, eu não vou dar aula da POS da doação. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou aproveitou é sempre bom ter essa possibilidade de aprofundar esses conceitos e, ao mesmo tempo que a gente fez aqui uma introdução à obra do Mises, também com a presença do Alex, que trabalha na edição dos livros do Mises para o público brasileiro, a gente teve também uma indicação do caminho das pedras, do que ler, de que ordem seguir, como o amigo questionou, para quem estiver interessado e se aprofundar na temática. Então, sem dúvida, foi uma ótima introdução, um ótimo primeiro dia, mas a gente vai ter ainda mais dois encontros, como sempre, abordando a obra do Mises. Eu vi que a gente teve mais uma pergunta, essa pergunta, de certa forma, foi respondida, que era um contraste entre a economia clássica, entre Adam Smith e a escola austríaca, e Mises, de certa forma, já foi falado. Teve uma pergunta sobre a influência de David Hume no Mises, se houve, se não houve, no próprio livro que a gente usou como referência hoje, tem menções a Hume. Não sei se o Alex consegue falar isso em minutinhos. Vamos dizer o seguinte, Hume é um autor, por exemplo, outra tese que eu defendo de que um dos grandes erros do Marx é não ter lido Hume. Eu defendo que Marx não leu Hume. eu tenho mania de ver quantos autores são citados e quais são as citações. Eu encontro citações em Marx de Burke, de Bastiat, eu não encontro citações de Hume. A própria questão do Marx, uma defesa que eu faço de Marx, é que eu vejo que, em parte, o Marx acreditava que o capitalismo iria criar uma economia pós-escassez, ou seja, a escassez iria acabar, não tendo escassez, não existem mais problemas de demanda, de oferta e de crescimento, tudo se resume a distribuição. O Hume, ele deixa de ser lido no século XIX, esse é o fato. O Mises cita Hume, mas muito o Mises do Hume se dá por intermédio de uma fonte secundária, de Jeremy Bentham, de novo o que eu falei, o artigo acadêmico que tem que ser escrito, a influência de Bentham e Mises e a rejeição de Mises e do Stuart Mill e a influência de Mill no Hayek e a rejeição do Bentham pelo Hayek. Você vai encontrar muitas diferenças entre o liberalismo Hayekiano e o Misesiano nessas diferenças, como eles lidam com os dois autores. Só que o Hume é um autor que influencia o Mises, mas nem tanto. O Mises, se eu fosse classificá-lo filosoficamente, ele não é um Humeano, o Hayek é. O Mises seria, em essência, um Kantiano. Existem ecos de Hume no pensamento do Mises, assim como existem ecos de Kant no pensamento de Hayek, só que Hayek está muito mais próximo de Hume do que o Mises estava. Não sei se eu consegui responder tudo. Isso é até para uma hora de palestra. Tinha que voltar ao tratar. Tinha que voltar ao ensaio acerca dos fundamentos da moral do Hume para explicar esse problema da escassez, da economia e como isso toca em Hayek. e no ceticismo também. Pessoal, em nome do Instituto Liberal, eu quero agradecer todos que nos acompanharam, que prestigiaram, que fizeram perguntas. Lembrando a vocês que nós vamos colocar o link de inscrição para a obtenção do certificado desse mês ainda nos nossos eventos, nos nossos espaços de divulgação. A pessoa que fez a pergunta disse que está satisfeita com a resposta. Então, só para você saber, respondeu. e eu passo a palavra para o Tiago fazer a sua despedida. Pessoal, mais uma vez, é uma honra receber o professor Alex e recebê-los aqui. A gente está... Já disse isso hoje, mas é muito gratificante ver que a gente tem consolidado tanto uma base de pessoas que acompanham a gente mês a mês e sempre tem alguém novo. Sempre tem alguém que fala que começou a acompanhar. O Otávio, acho que ele colocou no chat e está começando a acompanhar. Então, isso é muito legal. Sigam a gente nas redes sociais, Instituto Liberal, Professor Alex, Grupo de Institutos Dragão do Mar. A gente divulga todos os eventos lá, arroba gdragão no mar no Instagram. E, no mais, não vamos parar. Tem muita coisa boa pela frente ainda. muito obrigado. Tiago, acho que alguém perguntou sobre os eventos do Dragão do Mar em circunstâncias normais, quando não há pandemia. Como é que o Dragão do Mar opera? Pronto. O Dragão do Mar realmente não está realizando eventos presenciais no momento, mas antes da pandemia realizava sim. E a gente quer voltar logo, quando for possível. Para quem não sabe, o Dragão é um grupo que é sediado em Fortaleza, nós geralmente realizamos nossos eventos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, que é o centro da cidade, ou na FEAR, que é a Faculdade de Economia, Administração, Atuários e Contabilidade, também da UFC, como em outros locais pela cidade, mas geralmente nessas duas faculdades. todos os nossos eventos, sejam os eventos online ou eventos presenciais, todos são divulgados no nosso Instagram, que é arroba de dragão do mar, e no nosso Facebook, que é o grupo de estudos dragão do mar. Muito obrigado. É, o Instituto Liberal também há muitos anos não organizava eventos presenciais, eu tive o prazer de realizar a primeira conferência do IEL em outubro do ano passado, o Alex estava lá, inclusive, e a gente apoiou alguns eventos, menores eventos de outros institutos, de universidade, Brasil afora, ao longo do ano passado. Esse ano, diante do problema que a gente teve com a pandemia, justamente, o núcleo de formação liberal surgiu por causa disso. Na crise surgem as boas ideias e acaba sendo criado um projeto que está aí para ficar assim desejamos, assim faremos tudo para que seja. Alex, tua despedida. Bem, eu me despeço aqui, mais uma vez, fazendo uma homenagem aos meus finados mentores, Og Francisco Leme e Bertan Porras de Macedo. É uma responsabilidade muito grande para mim, por isso eu sempre aceito esses convites, porque eu brinco, até no meu pós-prefácio para o livro do professor Antônio Paim, História do Liberismo Brasileiro, eu digo que eu não sou da nova direita, eu só acho que o último suspiro da velha geração. E eu carrego sob os meus ombros esse peso de ter que levar essa responsabilidade adiante. E eu termino aqui com uma citação, aqui nessa edição da página 213, quando Mises diz, precisamos apenas substituir mais ideias por ideias melhores. A geração vindoura conseguirá fazer isso. não apenas espero que assim seja, tenho mesmo muita confiança nesse futuro. Nossa civilização não está condenada, malgrado o que dizem Oswald Spengler e Arnold Panby. Nossa civilização não será dominada pelos espíritos de Moscou. nossa civilização sobreviverá e deve sobreviver. E sobreviverá respaldada em ideias melhores que aquelas que hoje governam a maior parte do mundo. Ideias que serão engendradas pela nova geração. já considero um ótimo sinal o simples fato de que de hoje eu estar aqui nesta grande cidade que é Buenos Aires a convite deste centro falando sobre a livre economia. Há 50 anos ninguém no mundo ousava dizer uma palavra sequer em favor de uma economia livre. Hoje em alguns dos países mais avançados do mundo já temos instituições que são centros de propagação dessas ideias. Fecha aspas. Estamos aqui hoje dragão do mar libercracia instituto liberal eu de certo modo representando Isis defendendo essas ideias. é um avanço. Eu comecei quando isso tudo aqui era mato em 91 tinha o IELI hoje são vários institutos. É a ideia do IELI Beltrão de Estrela do Mar. As coisas acontecem sem um planejamento central dessa ordem espontânea e é um prazer imenso ver essa nova geração em especial belas moças como a sublimilícia Alcântara que nos acompanha as amigas dela Débora Rafaela e muitas outras é um prazer imenso poder falar nessa ágora virtual para vocês e essas ideias vão seguir que são ideias corretas ideias têm consequências mais ideias consequências nefastas boas ideias grandes consequências e o nosso compromisso com a nova geração é passar adiante tais ideias nós temos que saber usar esses novos espaços de comunicação o youtube o facebook o instagram eu participei eu participei recentemente de um debate com o meu querido amigo roberto rachewsk juntamente com o wagner lenhar e o meu queridíssimo marcel van har discutindo liberismo política uma coisa que foi feita pelo roberto foi pegar pedaços dessas discussões e colocar no instagram eu acho que minha sugestão a vocês comecem a pegar não só essa palestra de hoje esse debate de hoje mas os anteriores e fazer pequenos trechos deles no instagram nós temos que comunicar tais ideias para um público cada vez maior porque ideias têm consequências e como dizia Mises ideias somente ideias podem iluminar a escuridão eu agradeço a todos que me acompanharam aqui hoje agradeço em especial o Thiago e o Lucas pelo convite e mesmo eu sendo um editor procurando ser um gambá me fingindo de morto escondidinho eu não posso fazer isso porque eu tenho a Lise me cobrando de que eu tenho que falar então o que eu puderei contar com a minha ajuda eu estou aqui à disposição eu encerro até porque o vinho encerrou e aí sem combustível o carro não continua andando mas eu me ponho à disposição porque for preciso eu vou conversar com alguém que é oriundo do Dragão do Mar a minha querida amiga Vitória Santos que cuida do marketing da LVM e eu vou pedir para Vitória eu sei que eu vou ganhar broca depois disso eu quero doar para vocês sortearem de presente nesse encontro de hoje um exemplar do contexto histórico e quero um exemplar dessa edição do As Seis Lições e por fim um exemplar dessa edição de evolução histórica para o segundo encontro de vocês eu quero que seja sorteado um exemplar dessa edição de As Seis Lições e um dessa edição de a realidade capitalista capitalista e no encontro final de vocês eu quero doar o intervencionismo e uma análise econômica e o crítico e o intervencionismo até porque Mises escreveu sobre o marxismo desmascarado e hoje nós vivemos num intervencionismo mascarado então nós temos que tirar as máscaras e defender a liberdade e a verdade porque ideias somente ideias poderão iluminar a escuridão obrigado a todos eu tenho certeza que falo pelo libercracia e pelo dragão quando agradeço a você e a LVM pela doação nosso público também certamente agradece ficar animado na expectativa de tentar conquistar esses livros faremos os sorteios continuemos conversando e eu não poluirei as palavras do Mises com considerações adicionais em vez disso que façamos por merecer e que hajamos no interesse de fazer com que essas ideias sejam de fato difundidas ou que elas impactem a nossa realidade e continuaremos a fazê-lo no próximo dia 21 o nosso segundo encontro do mês de setembro do Núcleo de Informação Liberal ainda sobre a obra de Ludwig von Mises com outro relator esperamos todos vocês conosco grande abraço boa noite até lá boa noite a todos